A 200 anos o Brasil se tornou um país livre e independente, e isso só foi possível após Dom Pedro I se voltar contra os interesses da coroa portuguesa e decretar a independência no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, em São Paulo. Independência ou morte? Foi o grito que mudou os rumos da nação colonial, que se tornou soberana. Mas o processo da pátria livre durou vários anos, e para isso, outras batalhas ao redor do país contribuíram para a separação de Portugal, como a luta de mulheres e homens brasileiros que guerrearam em revoltas e decidiram ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A partir do dia do Grito do Ipiranga, nos libertamos dos grilhões que nos forjavam, deixando as antigas correntes que prendiam o povo brasileiro e impediam o seu desenvolvimento. E até hoje, a soberania nacional segue firme e aguerrida. Nesses 200 anos da independência do Brasil, há um sentimento que nos remete à época em que outras pessoas, civis e militares, pessoas em armas, defenderam a Amazônia desde aquela época. No dia de hoje, outras pessoas, civis e militares, também em armas, estão prontas para defender a Amazônia e honrar o sacrifício de todos aqueles que, no passado, puderam nos negar a uma Amazônia tão poderosa, tão maravilhosa como nós temos. Então, parabéns para todos aqueles brasileiros e esses brasileiros de hoje pelos 200 anos da independência do Brasil. Por tudo isso, parabéns, ó brasileiros, por terem permanecido livres por esses longos anos. Por hoje, podeis desfilar com garbo varonil, mostrando que do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Exército presente. Amazônia protegida.